Em 2022, para alavancar a campanha de Jair Bolsonaro, alguém teve a ideia de realizar uma super live. 22 horas ininterruptas com convidados dos mais diversos tipos que se reuniram para demonstrar apoio ao então candidato. Mas alguns nomes foram um verdadeiro tiro no pé. Sabemos que nem todos escolhem candidato X ou Y por simpatizarem, mas apenas em detrimento do outro. Muitos não gostam do Jair e tá tudo bem, ninguém é obrigado. Mas certos personagens foram completamente desnecessários. Um deles é o Monarque, libertário, defensor do uso recreativo de entorpecentes. Monarque foi um dos convidados da tal super live, algo que causou incômodo na direita conservadora. Jair Bolsonaro sempre se colocou contra as drogas e o seu governo foi o que mais apreendeu entorpecentes. Mas por que uma figura como o Monarque esteve lá? Um dos motivos é a multiforme face da direita. Como viés político, a direita aceita tudo. Já o conservadorismo, não. Jair se enquadra no conservadorismo. Defende a vida desde a concepção, o cristianismo, a família, a liberdade de expressão e de autodefesa, entre outros. Mas há a direita libertária. O Estado não deve se meter em absolutamente nada. Nada mesmo. Para este grupo, o povo tem a capacidade de se autorregular e decidir o que é melhor, sem a intromissão estatal. Ou seja, para eles, drogas e aborto devem ser liberados. É o caso do Monarque. Obviamente que a união de duas figuras distintas em uma live não daria bons frutos. No dia 20 de outubro, agora, o Monarque escreveu, abre aspas. Quero deixar uma coisa muito clara ao pessoal que me segue. Eu não devo nenhuma lealdade ao Bolsonaro ou aos bolsonaristas. Nunca me ajudaram. Nunca fizeram, inclusive fizeram coro ao meu cancelamento em 2022. Mas como assim? Bolsonaro o defendeu quando ele foi retirado do Flow Podcast. E o maconheiro não para de vomitar a droga que consome. Abre aspas. Enquanto a direita não transcender o bolsonarismo, o Brasil continuará preso na polaridade dualística burra, onde existem apenas dois caminhos e os dois levam para o Brasil colônia, fecha aspas. Onde essa criatura viveu nos últimos 35 anos? O Brasil sempre teve um discurso único e obrigatório na política. Discurso único e obrigatório para a esquerda. Bolsonaro foi quem quebrou o método trazendo a polarização. Vamos agora aos culpados. Quem é o responsável por isso? Quem convidou este ser para a tal super live? Existe um mal que acomete a direita. Quem fala meia dúzia de obviedades é exaltado, aclamado e paparicado. E há de quem discorda. E vamos a mais de arremental de monarque. Abre aspas. A direita não precisa de nomes, precisa de organização política, boas ideias e um plano de ação, fecha aspas. Discurso típico de um MBL. Se não houver um nome, nenhuma ideia se concretizará, cara pálida. Mas deixo registrado os meus parabéns, com muita ironia, a quem cometeu a burrice desta super live. Muitos dos que foram convidados e estiveram presentes, hoje têm completa abjeção pelo Bolsonaro. Fui atrás da tal super live e encontrei uma fala do monarque. Abre aspas. Não estou aqui porque apoio Bolsonaro. Fecha aspas. Apenas essa frase resume a burrice que Eduardo Bolsonaro e companhia cometeram. Parabéns aos envolvidos.